Oi meus amores, aqui é a Estrelinha do Forró Gente, hoje eu vim mandar um forte abraço, um forte beijo para meu amigo Adalberto Saraiva E para a TV Regional do Vale Um beijo da Estrelinha do Forró e até a próxima Eu vou conversar, sou coisinha e a Estrelinha do Forró E vou cantar a noite inteira até o dia clarear Quando eu chego numa bala da casada Eu fico muito feliz de ver o povo agitar Moreno linda e a sua parceira Não pedi de bobeira e vem pra gostar dançar É dois pra cá, é dois pra lá Pegue na mão da morena e faça ela girar É dois pra cá, é dois pra lá Pegue na mão da morena Vai te esquecer com carinho E deixa a gata rebolar E vai girando e rebolando Que a Estrelinha do Forró não vai parar Quem tá de lado, não fique triste Com o Clé Cielo e quero ver todos dançar E vai girando e rebolando Que a Estrelinha do Forró não vai parar Quem tá de lado, não fique triste Com o Clé Cielo e quero ver todos dançar Alô, amigos, hoje eu conto que o noitinho Chega mais perto de mim que a meta já vai começar Sou Clé Cielo e a Estrelinha do Forró E vou cantar a noite inteira até o dia clarear Quando eu chego numa bala da casada Eu fico muito feliz de ver o povo agitar Moreno linda e a sua parceira Não fique de bobeira e vem pra pista dançar É dois pra cá É dois pra lá Pegue na mão da morena E faça ela girar É dois pra cá É dois pra lá Pegue na mão da morena Vai seguir cê com carinho E deixa a gata rebolar E vai girar